Música Foi o caprichoso de Parintins Que fez da sua arte O prato Do povo Guerreiro Supõe a cultura popular Por toda a vida Ao lado do povo Garantida é cultura Popular Uma nova energia Que se une a magia Dessa ilha É a força do gás Que gera energia Eneva chegou Revolucionou Vencendo desafios Da Amazônia para transformar O Brasil Essa é Eneva A energia que vem da floresta A energia que vem da galera A nova energia que transforma o Brasil Essa é Eneva A energia que vem da floresta A energia que vem da galera A nova energia que transforma o Brasil Eneva A energia que vem da a energia que vem da A energia que vem da paraãus A energia que vem da loco Obrigado.